Música Boa tarde meus amados irmãos e irmãs Hoje iniciaremos o texto da Misericórdia Com a presença especial da Isadora Boa tarde Isadora Boa tarde Queremos agradecer a tua presença também Muito obrigada Então iniciaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrares do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos pilares Foi crucificado, morto, sepultado Desceu nas mãos dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os rios e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nessa primeira dezena Rezaremos pelo alívio das almas Que sofrem no purgatório Que Deus as dê o descanso eterno Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De Vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que joastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta segunda dezena, realizaremos pelas vocações, que Deus suscite mais vocações matrimoniais, sacerdotais, religiosas, leigas e missionárias, firmados na vontade de Deus e que sejam fiéis e perseverantes no serviço da Igreja. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em respiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta terceira dezena, rezaremos pelos jovens que continuem firmes no caminho de Deus e que cresçam cada vez mais na fé e no conhecimento de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quarta dezena, rezaremos pelos injustiçados, cativos e oprimidos, para que a mão de Deus os liberte, fazendo-lhe justiça e concedendo-lhes uma vida graciada e de paz. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quinta e última dezena, rezaremos pelas pastorais, ministérios da nossa comunidade e todos os anunciadores do Evangelho, para que sirvam com amor e sejam perseverantes na missão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Então, queremos agradecer mais uma vez a sua presença, que você possa voltar mais vezes e rezar com a gente. E também queremos agradecer também a participação de todos vocês que estão assistindo aqui de casa, que vocês possam também deixar o like de vocês, partilhar com seus amigos, familiares. Deixe também nos comentários o que você achou do nosso texto e também o seu testemunho. Sempre é muito gratificante para nós. E queremos finalizar rezando uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, beadamos os degradados filhos de Eva. A vós, suspiramos, tremendo, chorando neste falo de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos misericordiosos nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-lhe Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos e estaremos para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.